Mamã, o que você achou das técnicas da mamãe para ajudar você a dormir de noite? Você gostou? Conta tudo para as meninas, que elas querem saber também. O que mais você achou? Conte tudo para as meninas, foi muito difícil. Ok, ótimo. Oi meninas, tudo bem? Eu venho aqui trazer para vocês um assunto que eu acho que se não for todas as mães, praticamente a maioria das mães procuram saber, procuram, perguntam para o médico, o vizinho, tia, tio, que é como fazer o seu bebê dormir à noite. Então se você quer saber que funciona para mim, que funciona para a Sofia, é claro que vocês não precisam fazer o pé da letra, mas foi o que funcionou para a gente. Se vocês querem saber como a gente conseguiu, fiquem ligadinhas aí e vamos lá. Então meninas, eu venho dividir um pouco com vocês o que funcionou para a gente. Eu, a Sofia, quando... Antes de nascer, eu sempre gostei de pesquisar, assistir muito vídeo no YouTube, muito YouTube das gringas, essas coisas. Mas eu comecei a pegar sério nesse foco, quando eu tinha entorno de 6 a 8 semanas. E eu achei muito importante, por conta que ela estava dando um pouquinho de trabalho para dormir. Sofia sempre dormiu bem, ela só acordava para arrumar, como geralmente todos os recém-nascidos são. Ela está aqui do meu lado, então vocês vão ver, eu vou olhar bastante para esse lado. Ela sempre dormiu bem, mas a partir que ela começou a chegar, quase dois meses, ela começou a dar um pouquinho mais de trabalho, porque ela já estava mais despertinha, já estava tendo aquela... Não é mãe, é porque até então, neném, eu acho que isso eu não... Eu acho que a partir de 3, 4 meses, neném não sabe o que é mãe. Eles não têm noção se, ah, se eu chorar ela vai me pegar. Não, porque é o único jeito de comunicação deles é o choro, é o grito. Então, eu comecei a pesquisar, eu vi muito, muito, muitos vídeos, eu quero deixar isso bem claro, eu assisti muitos vídeos, e eu peguei o item de cada vídeo e coloquei para fazer a minha rotina. Porque nem todos os bebês são... Até a mãe que tem 5 filhos sabe, todos os bebês não são iguais. Então, foi o que funcionou para a gente. Eu vou começar com vocês, são algumas coisinhas que funcionam para a gente, foi desde que a Sofia veio aqui em casa, a gente começou com uma rotina. Ela tinha rotina para comer, rotina para tomar banho, essas coisas. A rotina da noite dela, a partir de quando ela chegou em casa, e meu marido dava banho nela junto, a gente dava mamar, a gente lia historinha, orava, colocava a dormir, e isso. Só que conforme você vai passando, você vai aprendendo, nem tudo estava funcionando para a gente. Eu não podia esperar meu marido chegar, porque ele trabalhava o dia todo, até chegar em casa, tomar um banho, comer. Então, era muito corrido para ele, era corrido para mim, que tinha que arrumar ela, arrumar coisas da casa. Então, a gente meio que mudou isso. Hoje em dia, ele chega em casa, eu dou banho nela meia hora antes dela dormir. Então, geralmente ela dorme entre 9 e 10 horas, ela toma um banhozinho entre 9, 9 e meia. Mesmo se ela for dormir 10, 10 e meia. Mas, geralmente, ela anda dormindo pouco mais cedo. Ela toma o banho, eu passo o cremezinho nela, eu tomo o banho, faço o cremezinho, coloco a roupinha dela, e aí ela já começa a chorar, quer dizer que ela está com sono e com fome. Aí, vai para o quartinho dela, eu sento na cadeira de amamentar, coloco na linha dela e volto ao rosto. Tudo isso, vocês vão escutar, que eu vou mencionar nos itens. E, como é só dar mamar para ela, eu deixo uma luz bem fraquinha. Enquanto ela vai mamando, ela vai pegando no sono leve e já era. Uma coisa, então, a primeira coisa que eu falo é ter rotina. Então, a Sofia sabe, ela dorme até a hora do banho. Então, ela tira uma soneca até 9 e 25. A gente acorda ela 9 e meia, vai conversando com ela, tirando a roupa, dou o banho. E aí, tirando o banho, mama e dorme. Então, a gente tem essa rotina, ela já sabe. Até então, a gente foi na casa da minha sogra, final de semana. Então, a gente dormia em um lugar que eu nunca tinha dormido antes. E aí, eu falei para o meu marido, ela tinha tomado o banho, falou assim, dá o mamar para ela que eu vou tomar o banho enquanto isso. E, na hora que eu fui entrar no banho, ela começou a gritar, 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 gritar. E meu marido tentando, e ela gritava, gritava, gritava. Eu falei, dá aí para mim, deixa eu ver. Aí, eu tive que fazer a rotina, igual a gente faz aqui em casa. Eu tive que pegar ela no quarto, colocar a mamadeira. E dormiu. Ela não teve problema nenhum. A Sofia dormiu a noite inteirinha. Ela foi acordar 5 horas da mamãe. Ela deitou, era 10, 11 horas. Acordou 5 horas, mamou. Como lá é um pouco mais clara, ela meio que perdeu o horário. Mas ela voltou a dormir, dormiu até umas 9, 10 horas. Então, a rotina funciona. Qual a idade... Então, a primeira coisa que eu falo para vocês. Ter uma rotina. O bebê precisa da rotina desde o momento que ele veio para casa. Se ele está um pouquinho mais velhinho do que recém-nascido, tenta colocar a rotina agora. Talvez vai demorar uma, duas semanas para aprender, mas ele vai pegar a rotina. Ele ainda é novinho. Então, a segunda coisa é qual a idade de começar ideal. Se você tem um newborn, um recém-nascido em casa, a idade ideal seria entre 8 a 12 semanas para eles começarem a pegar essa rotina. Eu comecei a Sofia com 8 semanas. Então, essa seria. Mas se é um pouquinho mais velho, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não desista. A criança ainda vai pegar a rotina. Os meus nomes aqui. A outra coisa que eu fiz que foi, assim, essencial, eu sei que aqui em casa, pelo menos, eu escutei mil e uma coisas. Que o povo era doida, que eu era muito malvada, que eu era capitão do nascimento. Todas essas coisas que ela estava na tropa de elite. Eu, a Sofia, mamava, ela mama entre 125 ml. Aqui é 4 ounces. Então, o que eu fiz? Então, ela mamava entre 2 e 6 da manhã, essa mamada da noite que eu chamo. A mamada da noite era 125 ml. Eu abaixei para 75. 75 ml. Então, eu tirei metade. Porque o neném, claro, não recém-nascido, não adianta fazer isso com recém-nascido, porque geralmente eles são muito novinhos, eles não entendem, eles precisam da mamada. Estou falando isso quando ela tinha quase 3 meses. Eu tirei, porque eles não precisam do mamar. Mas ela, da noite, você tem que ir, ela tem que mamar bem durante o dia. Mas eles ainda acordam querendo mamar, porque eles já se acostumaram. Então, como a Sofia, eu tirei, estava só 75, ela chorou. Chorou 2 dias. Aí, ela foi se acostumando, tipo assim, eu só preciso disso. Hoje, ela nem, eu dou a mamada da noite, ela dorme, eu nem lembro quem é tu. Mas, e durante o dia, ela mamava 125, ela está mamando agora 150. Então, assim, se você retirar qualquer quantidade que você retira do neném, você tem que repor durante o dia. Eu tirei da Sofia, ela mamava 125, eu tirei, ela está 125. Então, qualquer coisa, eu estava repondo. Então, agora, a Sofia, ela mamava 125, agora, ela mama 150, quatro vezes. Então, ela mamava, ela mamava 125, quatro mamadas. Agora, ela mama quatro mamadas de 150. Porque o que eu retirei da madrugada, você vai repor durante o dia, porque ela precisa da caloria. Então, assim, eu estendi a mamada dela de quatro em quatro horas. E isso ajudou com que ela percebesse que ela não precisa mamar frequentemente. Ela mama o tanto que ela precisa mamar, mas não tão frequentemente. E ao pouco, vai estender à noite. Então, à noite, ela não vai precisar acordar de duas em duas horas, três em três horas para mamar. porque ela consegue estender essas quatro horas. Sofia chorou entre um dia e meio, dois dias, porque é um reloginho, ela acordava, queria. Só que não ignora, eu sei que é difícil para o pai acostumar para ajudar o neném, só que é para o bem dela e é para o seu bem. Porque quando o neném dorme, é quando eles desenvolvem mais. Então, ela precisa de dormir bem à noite. Então, Sofia, quando eu começava a chorar durante o dia, eu pegava ela e tentava enterter. É fácil? Não é fácil enterter. Eu recém-nascido, uma criança de dois meses, porque ela vê brinquedinho, às vezes ela gosta, mas não é uma criança que você consegue colocar na frente e ver e eles perdem. Então, assim, ela começou a brincar, eu começou a brincar. Então, assim, eu entertia, eu via que ela estava com fome, a gente ia passear e eu conversava com ela e brincava com ela. Se eu visse que o negócio estava assim, que ela não ia aguentar, eu pegava e colocava na água, ela ia tomar banho e dava banho nela. E aí, ela acalmava, então, hoje em dia, ela não tem mais esse problema. Então, dê a amamentação do neném para 4, 4 horas, diminuir a mamada da noite, mas ter certeza que você está repondo as calorias durante o dia. comecei a ensinar a Sofia aos poucos sobre o berço dela para ela ir acostumando. Tem pais que não está preparado psicologicamente para deixar o neném no berço, mas é uma coisa que eu achei super necessário para ela. Eu pesquisei, também falava que neném que dorme com os pais não dorme tão bem. Nem o pai, nem a mãe, nem o pai, nem a mãe, nem o pai, sei lá quem é tu, mas a mãe, nem o bebê, por conta que a nossa respiração acaba sendo a mesma, qualquer coisa que acontece, qualquer barulhinho, a gente acorda e o neném acorda. Então, durante o dia, geralmente uma vez por dia, uma soneca do dia, a Sofia vai para o berço dela. Hoje em dia eu não me preocupo tanto, antigamente ela vai para o berço dela, dormia, relaxava. No começo ela odiou o berço dela, gritava, gritava, e eu tenho a babá eletrônica, o que eu comecei a fazer. Aos poucos, eu desligava, vou muito, porque não aguento escutar o choro dela, mas eu ficava de olho. Então, eu via que ela estava bem, que não tinha nada. Se ela continuar a chorar a mais de 10 a 15 minutos, eu ia lá, eu não pego ela, batia no peito dela, eu conversava, filha, a mamãe está aqui, a mamãe não está, não te deixou, a mamãe está aqui com você, mas você precisa descansar, a mamãe não pode te pegar agora. Isso aí é do quarto. Às vezes ela parava chorar, às vezes ela gritava mais ainda, aí ela foi acostumando, e toda vez, de 10 a 10 minutos, 5 a 5, 15 a 15, que você se sente melhor. Não deixe passar de 15 minutos. Deixava ela gritar, até ela foi se acostumando. Hoje em dia, se ela não está atendido a dormir, ela fica, olha, ela fica pelo menos 10 minutos do berço, fica olhando, dando risada, brincando, e aí ela chama. Então, assim, você tem que acostumar o neném com o berço, aos poucos, e introduzindo. Depois de um tempo, a Sofia começou assim, deitava, ela chorava, que nem era desgoelada, olhava e dormia. Então, ela se conseguiu dormir sozinha. Então, já foi mais uma coisa maravilhosa para a gente. Mas, não é fácil. Demorou, acho que uma semana, e tem que fazer. Às vezes, eu fazia uma semana, aí eu deixava de fazer um dia, a gente voltava, tudo de novo. Fazia uma semana, fazia um dia, a gente voltava. Um dia, ela dorme aqui, ela dorme em qualquer lugar. O meu foco é para ela dormir à noite. Ela dormindo à noite no berço dela, ela pode dormir onde ela quiser, durante o dia. desistir e não desistir. É muito difícil. A gente mãe, tem coração. Eu não sei se é eu que sou dura, mas se eu falo com o meu marido, eu falo assim, o meu marido entrava em pânico. Como que você se fala em duas alças? Você é doido, você já falou com medo? Você já falou com medo? A menina está chorando. Como que você vai deixar a menina com fome? Então, assim, eu já passei de tudo. Mas, hoje em dia, ele olha para mim, ele fala, por conta que ela dorme, e ela gosta, e ela tem a rotina dela. Então, quando a gente foi para a mãe dele, que aconteceu, que eu contei para vocês agora há pouco, ele falou assim, amor, como que pode uma rotina? Eu falei, amor, você tem que persistir. É difícil? É difícil. Mas, é melhor você perder e treinar uma, duas semanas e ela ter a noite toda a Sofia, ontem, ela dormiu das 10 da noite às 7 e meia, 7 e 40 da manhã, sem acordar uma vez, nem para mamar. Hoje em dia, hoje, essa madrugada, ela dormiu das 9, quase 10 horas, até as 2 e meia da manhã, acordou, mamou, e uma coisa que eu estou fazendo agora também é, eu vou, tem, é mamada de business, que a gente chama aqui. Você, quando dá a mamada da madrugada, você não olha para o neném, eu sei que vocês vão achar que é loucura, que a pessoa é o capitão nascimento, mas, você não olha para o neném, você não conversa com o neném, você pega, dá a mamar, o tempo todo eu olhava assim, olhava de canto de olho, e ela estava assim, olhando para mim, esperando para mim, olhar para ela, para ela começar a conversar e brincar, né? Eu dava o mamar para ela, terminava de mamar, eu batia para ela votar, ia para o bercinho dela. Primeiro, depois eu fazia isso, ela virava do lado e dormia. Agora que ela está no quartinho dela, eu nem pego ela. Coloco ela, dou a mamada para ela, no berço, com o neném em volta, eu vou falar para vocês já sobre o neném. Coloco o neném, ela termina de mamar as duas alças dela, que é 75 mil, e coloco o chupê, ela dorme na hora, ela não está nem aí. Então, uma coisa que eu não faço, eu não pego ela mais, durante a madrugada. Uma coisa que eu falo para as mamães, que está tendo problema com o neném, é, não faça o neném dormir no seu colo, para deitar ele, ou não, deixa o neném dormir mamando. O que acontece? Muito neném acorda gritando, acorda chorando, porque, quando o neném dorme, eles esperam acordar com a mesma coisa, de quando eles dormirem. Então, se a Sofia dormir mamando, quando ela acordar, ela vai querer dormir, ela vai querer acordar mamando. Se eu nanar a Sofia, quando ela acordar, ela vai querer acordar comigo, nanando ela de novo. Então, assim, eu vejo, quando eu dou banho, eu dou mamar para ela, a gente fica na cadeira de mamamentação, eu fico balançando ela, dou mamar, acabou mamar, eu levanto a rota. Ela arrotou, ela está dormindo, nesse momento ela arrotou, ela meio que acorda, mas bem sonolenta ainda, eu dou a chupeta. Sabe quando você vê o olhinho dele já virando? É a hora de colocar ela no berço. Eu coloco ela no berço, ela está quase dormindo, mas ela ainda viu, ela deu tempo de ver que ela está no berço. Então, eu dou a chupeta, e o naninho, então ela dorme com isso. Graças a Deus, a Sofia, a Sofia não é de acordar querendo a chupeta, ela geralmente, eu coloco a chupeta, ela já vai dormir. Então, quando ela acorda, ela brinca um pouquinho, olha o berço, brinca, aí ela chama, ela dá as gritinhas, ela chora um pouquinho, mas então isso é muito importante. Não acostume o seu filho a dormir no colo, ou a dormir mamando, a dormir no carrinho, para colocar no berço. E você pode nadar, naturalmente, mas na hora que tiver, quase o olhinho fechando, você coloca no berço, para ele perceber, que ele está dormindo sem você, está dormindo sem mamadeira, está dormindo sem nada, que na hora que ele acordar, ele não precisa daquilo, para ajudar ele a fazer a dormir, porque ele conseguiu dormir sem nada disso. Então, uma coisa muito, muito importante, que eu falo para vocês, que é essencial, foi isso, e ajudou a gente, pelo menos. Eu falo para vocês, muito naninha, muito preferencial, tem mamãe que não gosta, tem mamãe que é a favor, eu fui criada com naninha, meu irmãozinho, foi criado com naninha, não sei se quem mais, mas a Sofia, ela tem a fraldinha dela, e tem os bichinhos, que é um cheirinho. no inverno, eu dava, aqui é tipo, o cheirinho dela, só que é tipo, quente, igual uma coberta, como está muito calor aqui, eu deixo o paninho, aquele que respira, que ela gosta, tudo ela gosta de enfiar na cara dela, e geralmente, eu espero ela dormir, depois que ela dormiu completamente, eu vou e tiro do rostinho dela, e aí ela nem se importa, mas ela sabe, se está com naninha, chupeta, é hora de dormir, então aquilo é tipo, o porto seguro dela, que ela ama, ama, então esse é o recomendo, se o seu neném não tem, tenta acostumar ele com um naninha, uma bonequinha, um bichinho, que vai ajudar eles a dormir, com aquela coisa, mas tem mamãe que não quer, e não é obrigatoriamente, então é isso aí meninas, o que eu faço, para ajudar a Sofia a dormir, durante a noite, hoje em dia, se vocês perguntarem, ela ama só de 4 em 4 horas, não necessariamente, aqui nos Estados Unidos, eles não deixam muito o neném dormir, com, dormir, eles não deixam o neném tomar água, antes dos 4 meses, eu acho, ela está com 3 ainda, às vezes eu dou um pouquinho de água, porque está muito, muito calor, se você conhece o calor dos Estados Unidos, é o ó do borogodó, e como eu não quero, que ela fique desidratada, porque ela soa muito, ela é muito caloreta, se ela pedir mamar dela, com 3 horas, 3 horas e meia, eu dou mamar dela, por conta, para não desidratar ela, porque ela precisa, se a gente sentir sede, imagine ela, tadinha que sou, ela me soa muito mais, que é igual o pai dela, então assim, se ela, eu deixo ela mamar antes, geralmente, estou a última mamada, 9, e meia, 10 horas, então a gente ainda tem um schedule, mas o schedule dela, uma coisa também, que eu fiz no começo, que tentei ajudar, é colocar ela na rotina, para dormir, então a mamada, você começa a mamada, é de 4 a 4 horas, então se você começa a mamada, a partir da hora, você quer que ela acorde, eu comecei a 10 horas, mas hoje em dia, a Sofia acorda entre 8 horas, para mamar, ela brinca um pouco, já pega no cochilo, e dorme até umas 11, só que o horário da Sofia acordar, é entre 8 a 9 horas, então geralmente, como eu fiz no começo, era as 10, ela mamava 10, 2 da tarde, 6 da tarde, 10 da noite, então, hoje em dia, a gente mais ou menos, faz isso, não é tanto, porque ela, você começa a fazer, você pega uma hora, e tenta, fazer com que o neném, acostuma aquela hora, mas não necessariamente, ele vai acordar aquela hora, Sofia, acorda entre 8 ou 9 horas, então assim, tem que pegar um horário, se você gosta de acordar às 8, começa a mamada dela, a partir das 8, se ela acordar antes das 8 horas, tenta fazer a mesma coisa, tenta, deixa ela no canto dela, se ela não, é, acostumar, se ela não, é, parar de chorar, você pega ela, e tenta, entretê-la, até o horário da mamada, se nada aguentar, dá um pouquinho de mamar pra ela, dá umas duas alças, assim, aí no próximo dia, se ela fazer a mesma coisa, você vai persistindo, você tem que persistir, até, ela entender, que o horário, não é de mamar, Sofia hoje, dorme, ela já tem 3 meses, desde os 2, ela dorme no berço, eu acostumei ela, por conta que o Moisés, já estava muito pequeno pra ela, ela gosta de se mexer, e pá, 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 batia tudo, então, ela acabou, eu acabei colocando no berço, eu tenho proteção pra ela, pra ela não enfiar os bracinhos, e ela ama, ama o berço dela, então, vai lá pra frente, né, ajudou, é, quando eu acostumei ela com o berço durante o dia, ajudou durante a noite, então, é isso aí, mamãe, se vocês têm qualquer dúvida, qualquer coisa que eu falei, deixe seu comentário aqui abaixo, não esquece de clicar em gostei, divulgar o vídeo, pra qualquer outras mamães, ao mundo, até você mesmo, se você achou esse vídeo helpful, ou que ajudou vocês, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, pra ser as primeiras pessoas, a saber quando postar um vídeo, um beijo enorme, da nossa casa, pra casa de vocês, e aí,